Você sabe que a partir do momento que você apareceu na minha vida, você me trouxe só alegria, só sorriso, eu só tenho que agradecer, só gratidão e dizer o quanto que eu te amo, e o quanto que eu quero passar o resto da minha vida com você. E intensidade é o símbolo do nosso relacionamento, e que assim seja até o fim, que possamos realizar muitas coisas lindas juntos, e hoje me torno oficialmente a senhora Spinelli. Te amo, lindezas. Te amo, lindezas. Te amo, lindezas. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. 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 Não se preocupe.